Vamos começar por Ajunice. Você gostou, quem pode, de Ajunice? O primeiro contato. Não, você não gostou? Mas sobre a fase de seleção de músicas, você curte esse momento do programa? A fase de seleção? O quê? Ele escolhendo... Não, não, não. Explicar um pouco melhor, que eu expliquei que nem um merda aqui. Essa primeira fase do programa pós-apresentação dos integrantes transitando para os times se dividindo e apresentando a fase de cover. O que você acha? Ensaio, Nub. Ensaio. Ah, beleza. Ah, eu... Sem opiniões. Eu só queria que o Summa tivesse saído daquele grupo. Você te machucou. Ela é uma pessoa simples. Você machucou demais. Eu não queria que o Summa estivesse ali. Tanto lugar. Até que ele ficasse com o resto. Eu ia agradecer. Mas ele, naquele mesmo grupo com o Daulio, eu não queria. Mas tu sabe que eu só ouvi falar do nome desse menino porque a galera estava assim Nossa, aquele menino que ficou de líder. Coitado. E aí eu comecei a ouvir o nome dele porque... O nome de que era uma coisa prestou, né? Teve resultados. O sofrimento. É duro, é duro, é duro, é duro. Foi tristeza, foi tristeza mesmo. E a bala, mano? Você gostou dos ensaios de Ajunice, Matheus? Colocando o G e o K-Group no mesmo pote ali. Vamos ser um pouco geral. No mesmo? Cara, assim, é que o G já começou ali como tadinhos, né, velho? Já foi, tipo... Começou um abalo sendo criticados ali no... nos ensaios já, né? Enquanto o K-Group, ele estava um pouco mais de boa, né? Então, tipo, começam com paras ali só que, tipo... Sinceramente, eu acho que esse foi um dos grupos mais tranquilos assim, nos ensaios. Apesar de ter umas críticas ali e aqui no ensaio foi de boa. Agora, na apresentação... Ó, eu lembrei que o Mingyu, ele foi muito bom, velho. O My House Vermelha. O My House Vermelha foi muito bom. O My House Vermelha. Ah, quem pode estar com a gente sem nem a gente estar conversando com ela, mano? Escolha a sua casa. A casa vermelha ou a casa azul. Você só tem uma... Azul! Eu era azul, mas eu estou sendo convencido. Aí você vai escolher a vermelha. É, eu também. Que é isso, cara? Troca de lado, do nada. Do nada de troca de lado. Ai, mano, é uma loucura isso aqui, cara. Pô, escolha o seu lado. Ou só sobrevive um. Olha, do D-Group, eu achei divertida. Mas, pra mim, o Kong é o que se salva ali, né? O Kong foi o... Esse é o grande destaque pra você. Foi o maior destaque. No K-Group teve alguns destaques bons, né? O Songun. O Seu Wong. Principalmente o Seu Wong. Meu Deus. O sorrisão do Seu Wong lá gigante. Ah, mano. Foi muito bom. E o Mingyu. Foi pra ele. Foi, foi perfeito. Ainda mais depois dos momentos que ele teve com o D-Wong. Ver ele todo fofo daquele jeito, pô. Sim. Certeza que o público conquistou o público dele, pô. Eu acho que foram os primeiros a aparecer, né? Tipo, isso chama uma atenção. A gente também teve a volta do público. É... A gente teve a volta do público no programa. Porque no Ghost Plane a gente não tem... A gente não tem... Justamente porque a gente tá no meio da pandemia, né? E aí, isso muda muita coisa ali. Foi uma pegada totalmente diferente. E quanto estrangeiro, né, gente? Quanto estrangeiro. Sim, cara. Tinha bastante estrangeiro na plateia. Bastante. Me soltei. Boa. Boa observação, cara. Boa observação. Vocês gostaram das apresentações? No geral, assim? Em Ajunice. Das duas. Ah, de Ajunice. Ah, tá. De Ajunice. Eu gostei da do Kay. Teve seus erros, mas foi boa. Do Kay foi a melhor, mano. Eu sinto que o D foi muito prejudicado por não estar bem com o coreano. Ah, mas isso eu acho que vale pra todos, né? Majoritariamente isso. Você acha que a dança tava prejudicada, Maqui, ali, dos dois? Porque tiveram piores. Eu também. Eu não achei, assim, ruim a dança. Eu achei que a performance, no geral, tipo, principalmente no Grupo G, falta aquela confiança, sabe? Que faz a gente pensar, nossa, fulano tem star quality. Esse vai. Perfeito. Eu achei que tava, assim, não tava ruim. Foi uma das melhores do G, na minha opinião. Mesmo com as cacaca que deu. Mas achei que faltou, assim, eu via claramente. Ah, é um programa. Sabe quando eles ficam assim? Nossa, esses aí já debutaram. Então, aqueles ali, não debutaram. Essa foi a impressão que eu tive. Pior que eu sinto que eles estavam muito mais focados ali no conceito divertido, né? Nas expressões do que na coreografia. Eu acho que isso ajudou, mas prejudicou mesmo. É o equilíbrio, né, amigo? Acho que ficou meio desequilibrado. Eu sinto que esse foi o grande forte ali da rapaziada. Eles conseguiram trazer a alegria que o Seventeen leva pra performance de Adunice. Isso eles conseguiram ser extremamente carismáticos. Agora, no quesito cantar, eu não fiquei tão hypado assim. Não achei discrepante a vitória. Eu não ficaria... Meu Deus, eu acho que o K-Group foi melhor e a plateia voltou legal. O pior, Thor, é que eu acho que essa apresentação específica de Adunice do G-Group, eu acho que seria o que o Mihawk ia bater na porta e falar, não deixa tão fofo, tá ligado? Aí ele ia embora. Ia foi ir embora. Que nem ele fez em You Plus Me. Você acha que ficou fofo demais? Eu tava muito fofo. Tava muito... Gente, uma coisa que eu senti falta no Boy's Planet, vocês não lembram que era direto no Girl's Planet os técnicos, tipo, ai, para de morder o lábio, tá muito cringe, tá muito esforçado. Eu achei que foi... Não, no Boy's Planet tem, no Boy's Planet tá tendo, só que a gente... Maki, pra você ter uma ideia, no terceiro episódio teve cinco apresentações. No quarto teve nove. Não deu, a gente só não viu mesmo, mas tá tendo bastante ensaios junto com os técnicos. É que, aparentemente, tá liberado de ser cringe homem. É, é isso que eu senti, exatamente. Tem esse ponto também. Mas eu achei que eles pegaram muito mais pesado com as meninas na vez delas, quanto o negócio de expressão, e parece no masculino, tipo, ah, faz aí, a galera vai gostar, sabe? Às vezes é um pouco demais, assim, na minha... Se alguém tivesse brei... Não, calma, se alguém tivesse freado o Diwong... Não, não ia frear o Diwong. Não ia frear o Diwong. Não ia frear o freio.